Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Terra-média, sombras da guerra O troféu do vídeo é o Selvageria O resumo desse troféu é o seguinte Você tem que matar um Draco enquanto monta um Draco Draco é esses dragões que ficam voando aí pelas partes do mapa Se ele não tiver em um ponto de viagem rápida, ele vai estar em outro Então você fica fazendo viagem rápida de um ponto para o outro Sempre alternando os pontos para que ele apareça Então aqui eu acabei achando um Ele acabou já caindo porque o pessoal já estava atirando nele Os Orcs inimigos também estavam atirando nele Então ele já estava caído Já ficou crítico, já posso dominar ele O que acontece? Quando chegar nesse ponto de ele ficar crítico, caído Vocês tem que ter a habilidade do personagem Que é ali, montado Chamar montaria E a subsequente que é montar o Grauk Quando chama o Grauk Então quando você chamar o Grauk Ele vai estar caído, você chama o Grauk Direcional de esquerda Dois toques para o lado Já monta nele Me deu um olé aqui Beleza, montamos Agora vamos procurar o Draco Vamos fazer um... Procura sempre fazer dano Que é para ele cair, né? Não perde ele de vista Ele vai ficar sempre nessa região aqui Dá uma corrida atrás dele Caso ele vá embora Igual foi comigo Tenta não matar ele, né? Tenta só fazer dano para que ele caia Os Orcs também vão ajudar com isso Que os Orcs também vão derrubar ele Olha lá, ele vai dar a volta Sempre fazendo um dano nele Vai cair Aí você sobe e mata ele No caso aqui eu subi e tive que matar ele Beleza, galera? Um soco só Ficando por aqui Abraço e até a próxima Fui, valeu!